Você já sabe de fato qual é o valor do salário mínimo para 2023? É uma informação muito importante porque o valor do salário mínimo serve como base para diversos outros benefícios, como é o caso da aposentadoria, da pensão por morte, do benefício de prestação continuada, bem como para aquelas pessoas que recebem salário propriamente dito com base no piso nacional. Entretanto, eu tenho recebido muitas perguntas aqui no canal de pessoas querendo saber qual é o valor de fato do salário mínimo para 2023. Isso porque o ex-presidente publicou uma medida provisória com o valor para o ano de 2023, o salário mínimo. Entretanto, o atual presidente da república prometeu outro valor e isso gera confusão no entendimento das pessoas. E para tanto, eu quero te explicar o seguinte, veja aqui na tela do meu computador, nós temos a MP do governo Bolsonaro. Veja, medida provisória, número 1143, de 12 de dezembro de 2022. O que diz aí, pessoal, dispõe sobre o valor do salário mínimo a vigorar, ou seja, a passar a valer a partir de 1º de janeiro de 2023. E aqui no seu artigo 1º, vejam, está o valor, nós encontramos o valor, que é de R$ 1.302. Então, no momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, hoje é dia 1º de fevereiro, o valor do salário mínimo continua sendo R$ 1.302. E aqui eu já respondo algumas perguntas, veja, assinada por Bolsonaro, está vendo, Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, enfim, só para registrar aí, para deixarmos registrado aqui para vocês. Agora, o que acontece é o seguinte, R$ 1.302, Lula prometeu R$ 1.320. A medida provisória, a MP, ela tem validade de 60 dias, ela tem força de lei, o presidente da república, o poder executivo, quem edita a medida provisória, publicou a medida provisória, ela já passa a valer, tem força de lei e passa a valer automaticamente. Por isso que ela já está valendo, porque ela foi publicada no Diário Oficial da União, aqui, está vendo, Diário Oficial da União, em 12 de 12 de 2022, em uma edição extra. Portanto, ela está em vigor. Acontece o seguinte, apesar dela ter força de lei, a medida provisória, ela deve ser submetida à apreciação do Congresso Nacional. E aí, o Congresso Nacional tem 60 dias para converter a medida provisória em uma lei. Então, essa MP, ela deve ser convertida em uma lei, para que tudo o que aconteceu aqui, de fato, continue existindo, continue valendo. Na discussão, lá no Congresso, dessa medida provisória, para transformá-la em uma lei, é que, segundo os parlamentares, os congressistas, irão ajustar novamente o valor do salário mínimo. Por isso que o título do vídeo aí deve estar, Novo Reajuste do Salário Mínimo para o Ano de 2023. Porque nós vamos ter um novo aumento nessa discussão lá no Congresso, quando os congressistas, os parlamentares, senadores, deputados, irão converter essa medida provisória em uma lei, certamente virão propostas para reajustar o valor do salário mínimo. Nós, inclusive, temos essa matéria aqui, está vendo? Matéria no portal do Senado, está aparecendo aí na tela do seu dispositivo. MP com salário mínimo de R$ 1.302 é publicada. O valor do salário mínimo em 2023 será de R$ 1.302. A medida provisória com o novo valor, e aí eles colocam aqui a MP que eu acabei de mostrar na tela anterior para vocês. Por se tratar de uma MP, o texto terá de ser analisado por deputados e senadores. Tudo o que eu acabei de dizer para vocês. O novo valor, que valerá a partir de 1º de janeiro de 2023, representa um aumento de R$ 90,00 em relação ao valor atual. Se referindo aqui ao salário mínimo anterior, que era de R$ 1.212. Na mensagem enviada ao Congresso, o Executivo, leia essa palavra aqui, Executivo, como presidente Jair Bolsonaro, argumenta que o controle dos índices de inflação permite que seja proporcionado aos trabalhadores um ganho real de cerca de 1,5% no salário mínimo no ano que vem. Segundo o governo, o aumento está sendo dado de forma fiscalmente responsável. O valor de R$ 1.302 já estava previsto no projeto de orçamento nº 32-2022, enviado ao Legislativo em agosto passado para fazer isso. Então, aqui nós temos essa informação. E aí eu vou compartilhar com vocês a tramitação. Isso aqui é onde ela vai ser transformada, convertida em uma lei. É no bojo dessa discussão aqui, é no bojo dessa discussão, que os parlamentares e os congressistas irão propor um novo salário mínimo. Não esse de apenas R$ 1.302, mas aquele de R$ 1.320 ou até outro valor. Além de definirem nessa lei, por exemplo, uma forma de correção melhor do que o índice atualmente utilizado. Isso foi uma discussão de campanha do governo Lula e agora eles querem colocar isso em uma lei para facilitar o reajustamento do salário mínimo, que está muito defasado, não acompanha a inflação. Tanto é verdade que nós não temos aumento real do salário mínimo há anos. Foi publicado aqui, no momento em que eu gravo para vocês, está aqui, comissão, comissão mista. Está em uma comissão mista formada por senadores e deputados federais. Então, é importante que vocês tomem conhecimento disso. A matéria está sendo analisada ainda pelo Congresso Nacional. Estou no site do Congresso Nacional. O novo valor proposto para o salário mínimo correspondente à variação estimada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, no período de janeiro a dezembro de 2022, calculada com base nos resultados divulgados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2022, acrescido de um ganho real. Mas, dificilmente, esse ganho real, de fato, repercute em um resultado positivo. Então, não foi ainda convertida em uma lei. É nessa discussão aqui que nós temos que prestar atenção, tá? E pressionar os nossos representantes, os nossos deputados, os nossos senadores, para que mude o índice de correção de variação do salário mínimo e aumente também o valor ainda este ano. Nada de aumentar só para o ano que vem. E, com isso, aumenta os valores das pensões, da aposentadoria, do próprio BPC Loas, o benefício de prestação continuada, dentre outras coisas. Perfeito? Agora, repercuta abaixo nos comentários se você entendeu o que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para te fazer um convite para que você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E, por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e eu te vejo na minha próxima apresentação.